Ninguém é melhor do que você. Ninguém. Chegou a hora da gente entender isso. Tá todo mundo humano igual aqui. Às vezes a pessoa pode ter mais experiência em alguma coisa, mas ela não é melhor do que ninguém. Não é ela que pode ditar as regras de conduta da sua vida. Ninguém pode dizer pra você o que fazer. E na hora de avaliar as pessoas, você precisa ter muito cuidado quando você coloca alguém melhor do que outra pessoa. Especialmente quando se trata de espiritualidade e de religião. Um padre, um pastor, um líder espiritual holístico, um pai de santo, uma mãe de santo. Ninguém tem o direito sobre a vida das outras pessoas. E a gente tem que parar de endeusar. E é o que a gente tá descobrindo agora. Especialmente com os casos de abuso sexual que estão vindo à tona pela mídia. Porque esses casos de abuso sexual sempre existiram. Geralmente onde tem poder, tem alguma coisa de abuso sexual. Já desconfiei. De cara. Por isso que muitos pais estupram as filhas. Eles têm uma sensação de que elas pertencem a eles. Batem na mulher, nas filhas. Estupro marital é muito comum, né? Quando o marido estupra a esposa, ela não quer uma relação sexual e ele estupra. Porque estupro, gente, não tem a ver com sexo. Tem a ver com poder. Tem a ver com você obrigar a pessoa a fazer alguma coisa que você quer. E ela não. Chegou a hora da gente compreender que as pessoas que estupram, que abusam sexualmente das outras, que abusam psicologicamente, financeiramente, não são monstros. Não são monstros. São pessoas comuns. São pessoas do nosso cotidiano. E são pessoas que tentam parecer perfeitas. Os caras mais abusivos são os mais românticos no início do relacionamento. São incríveis. É aquele cara que toda a família ama. Que vai buscar conquistar você, sua mãe, seu pai, sua tia, sua prima, sua irmã. Toda a família. Porque ele precisa de aliados na hora que acontecer alguma coisa. Um homem que estupra crianças, ele não vai bater na criança, espancar pra todo mundo perceber que aconteceu alguma coisa. Especialmente a criança ter certeza de que aquilo foi errado. Pelo contrário. Ele vai presentear essa criança. Eu coordeno um grupo de mulheres que foram violentadas sexualmente. Chama-se as incríveis mulheres que vão morrer duas vezes. E lá a gente tem N relatos. Muitos relatos, né? Então ela era estuprada pelo pai, o pai dava um presente. Pelo tio, o tio dava dinheiro. Levava a passear. É sempre essa pessoa busca criar na mente da vítima uma relação muito conflituosa. Porque assim, eu te amo, eu tô te protegendo. E muitas vezes eu tô fazendo isso porque eu amo você. Quais são alguns relatos, né? Atribuídos ao João de Deus. Que ele dizia, se você não fizer isso, sua doença não vai ser curada. Sua doença vai voltar. Eu preciso fazer isso porque é uma limpeza energética. Esse discursinho da limpeza energética. Gente, eu já ouvi muito lá no grupo. Tinha um pai de santo que ele estuprava todas as meninas jovens. E ninguém falava nada. Aí uma, quando ela chegou com 17 anos, ela falou dentro da comunidade o que tava acontecendo. E aí expulsaram ela da comunidade. A família dela inteira continuou frequentando, as amigas frequentam. Ninguém teve coragem de endossar o que ela falou, sendo que ele fazia isso com todas as mulheres. Com 17 anos, ela se ligou, denunciou. Depois que começou a ler muita coisa, ver muita coisa, percebeu que aquilo era um abuso. Desde que eram pequenas, gente. Ele tem que lamber as mulheres pra fazer limpeza energética nelas. Porque antigamente tinha um espírito obsessor de um não sei quem que tava nelas. Nós também temos relatos lá de pastores que estupravam. E como que eles fazem? Eles fazem a vítima parecer uma escolhida de Deus. Deus te escolheu pra isso. É um momento com aquele cara que todo mundo adora. Todo mundo ama o pastor da igreja, o padre, o rabino, o líder espiritual, o prêmio não sei o que lá, o satyavatia não sei o que lá. Todo mundo adora essas pessoas. E aí você ficar sozinho com essas pessoas, você ser escolhida. Eles fazem parecer algo, parecer um prêmio. Eles fazem isso e toda a comunidade endossa isso. Porque eles só podem fazer isso porque todo mundo ovaciona como se eles fossem a última cereja do bolo, a última bolagem do pacote. E esses caras realmente acreditam que eles são assim. Que eles são incríveis e superiores. E que tudo que eles querem tem que ser executado. E muito importante, né? No caso do João de Deus, muita gente diz assim Ah, mas eu fui lá e não fui estuprada. Minha irmã foi lá e foi tudo bem, foi ótimo. Sim, eles não vão estuprar todo mundo. Nenhum estuprador estupra todas as mulheres que ele conhece. Esse argumento não é um argumento, gente. Vocês não podem usar isso. Ah, mas eu fui lá e não aconteceu nada comigo. Porque você não foi o target do cara. E pronto. Ninguém vai estuprar todo mundo. Muita gente acha isso, né? Ah, mas eu convivo com ele. Ele é uma ótima pessoa. Lógico. Ele vai tentar ser uma ótima pessoa para a maioria das pessoas. Para escolher as vítimas a dedo. Geralmente, eles são sedutores sociais. Eles conquistam todas as pessoas. Eu dei uma palestra sobre assédio sexual para adolescentes numa escola. E logo que eu terminei, algumas pessoas começaram a relatar seus casos. E teve um menino que falou. É exatamente o que você disse. Quem fez isso comigo foi meu professor de natação. A gente conseguiu prender ele depois de seis anos na justiça. O professor de natação, que era fofo, querido, amava crianças. Todos os pais confiavam. Foi só surgir essa denúncia que todo mundo desconfiou do menino. Ah, é porque ele está querendo se promover. Ele está querendo... Gente, que promoção. Esse é outro argumento que a gente precisa olhar com carinho, né? O que uma vítima ganha falando que foi estuprada? Além dos olhares, do julgamento. As pessoas acreditam muitas vezes que ela não tem competência. Que ela se colocou em risco. Que ela merecia. Que energeticamente ela atraiu. Vão arrumar milhões de coisas pra botar a culpa nessa mulher. Em relação a essa coisa do energeticamente. É muito legal a gente observar. Porque tem muitos grupos espirituais hoje. Que não são institucionalizados, né? Não são tão famosos quanto a igreja católica. Que é incrível a quantidade de estupro dentro da igreja católica. De meninos e de meninas. Especialmente de crianças. Que não é a igreja evangélica que também tem muito estupro. Que todas. Todo lugar onde tem gente poderosa tem estupro. Mas tem muitos grupos. Especialmente grupos agora que falam de sexualidade. Então a pessoa faz quatro finais de semana de curso. E se chama de terapeuta. Terapeuta tântrico. Se você chacoalhar uma árvore vai cair dez. O que é um terapeuta tântrico? É alguém que fez alguns finais de semana de curso. Sabe fazer massagem nos órgãos genitais. Ajudar a pessoa a gozar. E se chama de terapeuta tântrico. Aí você chega lá com um super problema de trauma pra resolver. E eles realmente acreditam que vão consertar isso só. Só com essa massagem. Não tem habilidade nenhuma. Não tem estrutura emocional. Não tem nada. Eles não assinaram nada. Eles não tem um acordo. Um código de conduta. Público. Algo que possa ser investigado. Eles não tem um registro. Eles não tem nada. Eles se intitulam. Hoje é assim. Eu me intitulo terapeuta. Eu sou terapeuta. Então você precisa investigar quem são essas pessoas. Quando você vai fazer uma terapia com alguém. Investigue o histórico dessas pessoas. Porque eles podem estragar muito mais do que ajudar você. E você sendo mulher. Prefira mulheres. Por que você está seguindo um líder espiritual homem? Me diga. Cadê as líderes espirituais mulheres? Pra começar. Eu conheço várias. Mas sabia que elas não são famosas? As pessoas têm mania de endeusar homens e não mulheres. Mulheres elas desconfiam. Mulheres elas querem uma ficha gigantesca pra saber se a mulher é boa ou não. O que que fez? O que que não fez? Agora homem eu tô. Me falaram que é bom. Eu tô endeusando. Tem que ter cuidado com isso. Quem é que você está seguindo? Você tá dizendo pro mundo que tá seguindo essa pessoa. Os ideais dessa pessoa. Quem é esse ser humano? Que é apenas. Exclusivamente um ser humano. Nada mais do que isso. A gente precisa parar de se chocar com a realidade. A gente pode se chocar com um monte de coisa que não é comum. Mas estupro. Uma média de 130 homens brasileiros estupra por dia. Por dia. Mais de 100 homens estupram mulheres no Brasil. Não é uma coisa pra gente se assustar. Uma em cada quatro mulheres vai ser atacada por um desses homens. Por que que a gente tá se surpreendendo? A gente não pode se surpreender com o número. Especialmente nesse caso, quando a pessoa tem muito dinheiro envolvido. Sempre tem dinheiro envolvido, né? Você pode ver. Teve grandes escândalos aí recentemente. E as instituições que esses caras montaram continuam lindas e fortes e prosperando. Porque é muito dinheiro. As pessoas não vão largar esse osso, gente. Nesse caso do João de Deus, médiums que trabalham na casa estão sofrendo muito. Muitos ajudaram a denunciar e se dispuseram. O que que eles tiveram que fazer? Fugir pra outro país. Fugir pra outro país. Porque resolveram apoiar as investigações da polícia. Você tem que seguir o dinheiro. Siga o dinheiro. Não é que a pessoa não pode ter dinheiro. Não pode ter uma vida boa. Não pode ter um trabalho honesto. Não é isso que eu tô falando. Mas da onde vem todo esse dinheiro? Como é que uma pessoa manipula uma cidade inteira? Há mais de 20 anos atrás já tem denúncia contra esse cara e ele sempre se safou. E agora ele retira 35 milhões de reais das suas contas. Hum, será que dinheiro tem a ver com essa história? Teve uma reportagem de um jornalista que foi pra lá e lá ninguém fala do assunto como se não acontecesse. Claro, porque a cidade perde muito nela. Vive praticamente de turismo religioso. Turismo místico. Será que dinheiro tem a ver com essa história? E entre uma pessoa que tem muito dinheiro e uma vítima, a gente escolhe quem? Uma vítima. Ali são mais de 300. Mas a gente escolhe quem? A gente escolhe confiar em quem? Em quem você escolhe confiar e por quê? Como você foi criado pra obedecer? Ah, mas o cara é um grande cineasta. Ele tem filmes incríveis. Amo os filmes dele. Mas ele estuprou duas enteadas. Mas ele tem um filme incrível. Nossa, quem que coloca essa dúvida na sua cabeça? Como entre uma vida humana e um filme, você escolhe um filme? Como você chegou até aí dentro da sua cabeça? Será que essa construção não é intencional desse tipo de pessoa? Fazer algo muito, muito bom que muitas pessoas vão adorar. Porque aí eu posso fazer o que eu quiser. Que como as pessoas estão adorando ou ganhando dinheiro, elas vão me defender? Que raciocínio que é esse? Como ele é construído dentro da sua cabeça? Se pergunte. Se pergunte pra poder fazer coisas reais. Pra poder agir na realidade. Então vamos parar de se assustar com o óbvio. Porque estupro aqui é uma realidade muito séria. Muito comum. Escandalosamente comum. Eu não sei como a gente admite viver numa sociedade assim. Eu não admito. Não sei como algumas pessoas admitem viver isso. Fingir que isso não acontece. Homens poderosos são muito perigosos. Não só os poderosos, mas especialmente os poderosos são muito perigosos. Porque eles conseguem manipular. Especialmente quando eles têm dinheiro. E vítimas não ganham nada falando isso. Não ganham nada denunciando estupradores. Pelo contrário. A gente só ganha estigmatização da sociedade. Pega esses três princípios aí. Reflete. E começa a analisar todo mundo à sua volta. Não confie nas pessoas de cara. Especialmente se elas estão te oferecendo ajuda mística espiritual. É lindo, é maravilhoso. Tem gente muito séria. Eu participo de grupos que são muito sérios. Mas também tem o charlatanismo, gente. Meu Deus. Essa galera que se diz terapeuta. E trabalha com massagem. Poderia se dizer massagista. Mas se diz terapeuta. Cobra 500 reais uma sessão. De uma hora, uma hora e meia. Quem são essas pessoas? Qual é a formação delas? O que elas estudaram? Com o que elas se comprometem? Qual é a rede dessas pessoas? A gente precisa se cuidar mais. Precisa se cuidar mais. E principalmente não em Deus e pessoas. Não existe uma pessoa superior aqui. Está todo mundo no mesmo plano energético, material, encarnado aqui na Terra, arredonda, flutuando no universo. É aqui que nós estamos. Quem já está evoluindo demais, já desencarnou, já nem encarnou aqui. Não sei no que você acredita. Mas essa é a lógica. Se a pessoa está aqui, ela é igual a você, com os mesmos dramas, mesmas dificuldades, mesmos problemas, mesmas capacidades e incapacidades. Então, às vezes tem mais experiência num assunto ou em outro. Mas não é melhor do que você. Não tem ninguém melhor do que você que possa te obrigar a nada. Guarda isso aí no seu coração. E vamos juntos construir o futuro que a gente deseja. Porque o futuro a nós pertence.